Fala, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é bem especial aqui para o nosso canal. Vou falar um pouco do assunto que vocês já viram no título e na capa do vídeo, mas também vou convidar vocês para a live de amanhã. Lá no canal Espaço da Bola, amanhã, quinta-feira, às 8 horas da noite, vai ser a nossa primeira live de pré-temporada do CSA, tá certo? Nós temos convidados, já confirmamos a presença com eles aqui, marcamos horário e tudo, e vamos falar sobre tanto a preparação do CSA para a próxima temporada, com o elenco atual que está se formando, que se apresentou e já está treinando para o próximo ano, como também vamos pegar as informações atuais lá com todo mundo, opiniões e tudo mais, mas vamos, nessa reunião, debater com você, torcedor, sobre grandes ídolos do passado do CSA. E aí a gente vai tentar também fazer uma mescla. Não já querendo tratar os novos jogadores como ídolos, mas qual deles que chegaram até agora podem ser destaques aí na temporada do CSA. Esse assunto escolhido para essa primeira live de pré-temporada foi também para aproveitar esse momento de apresentação dos jogadores que vão compor o elenco da próxima temporada do CSA. Então todos sejam muito convidados a participar da nossa live lá no canal Espaço da Bola. Mandem seus comentários, se inscrevam lá no canal também. Já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui também se você não foi inscrito, mas vamos que vamos porque amanhã no canal Espaço da Bola teremos aí essa live mais do que especial para você, torcedor azulino. Beleza? Dito tudo isso, vamos falar um pouco agora desse assunto em específico. Já também para trazer um pouco da minha opinião, mas também deixando o espaço aberto para vocês dizerem aqui quais são as suas maiores, seus maiores ídolos do CSA, os maiores ícones que vocês já viram, os melhores jogadores aí talvez de cada posição ou aquele que mais te marcou, aquele que mais você admira pela passagem que teve aqui no CSA, seja você mais jovem, seja você mais velho, seja você meieiro, seja o que for, tá certo? Eu como torcedor tenho aí meus mais ou menos uns 20 anos aí de arquibancada, né? Então eu não tenho condições de falar da galera que jogava lá nos anos 80, 90, que foram grandes épocas também do CSA, né? E até por isso eu gosto de mesclar também com outras ideias do pessoal que conseguiu acompanhar essa época do CSA, que também foram grandes épocas lá no começo dos anos 80, com aqueles vice-campeonatos da Taça de Prata, né? Que foram diversos. O final dos anos 90 também ali com um tetracampeonato alagoano e o time disputando uma final internacional, coisa que só o Fortaleza conseguiu igualar agora em 2023, né? Então eu não tenho muito como trazer essa questão de opinião minha, né? Claro que existem os grandes nomes que passaram nessas épocas mais antigas do CSA, Jacozinho, Mimi, Otávio, vários outros jogadores, Peu, enfim, vários nomes aí que jogaram no CSA nesses anos que já se passaram, eu não vou poder trazer a minha opinião, né? O que é que eu posso falar? De momentos mais recentes. E dizendo pra vocês que um ano muito marcante pra mim foi o de 2008, que o CSA vinha de uma seca gigante de títulos alagoanos, né? Desde 99 não conquistava e em 2008 conseguiu encerrar essa seca e foi campeão. Lembro até hoje do time do CSA que jogava naquele ano. A gente tinha o goleiro Gilberto, na zaga era Fábio Lima e Júnior, lateral direito, Deleu, lateral esquerdo, Marciano. No meio de campo a gente tinha a dupla de volantes, Ricardo Miranda e Matheus. Jean Carlos sendo o meia centralizado, tínhamos também o Magno, jogava com a camisa 7, cabeludinho, né? E o ataque composto por Paulinho Macaíba e Serginho Baiano. Inclusive, Paulinho Macaíba, que foi o artilheiro do Campeonato Alagoano de 2008, fez 14 gols. Dois no primeiro turno. E aí, no segundo turno, a diretoria do CSA ofereceu o bicho por gol pra ele. Um negócio assim, se não me engano. E ele marcou 12 gols depois que a diretoria do CSA deu esse incentivo a ele. Então, tinham outros nomes também que compunham o elenco do CSA, o atacante da Silva, que depois virou carrasco do CSA logo no ano seguinte. O time do CSA tinha também outros nomes importantes que agora me fugiram a cabeça, velho. Mas, eu lembro daquele ano como um ano bem marcante. Mas, vindo mais pra um pouco da história recente do CSA, assim como eu falei de momentos marcantes nos anos 80 e 90, o CSA agora, de 2016 pra 2019, principalmente, foi também uma época de ouro do CSA, onde voltou a ser campeão alagoano, sendo bicampeão, inclusive, conseguindo um título brasileiro que nenhum outro time alagoano conseguiu conquistar e subindo pra uma Série A do Campeonato Brasileiro, sendo vice-campeão da Série B. Coisa que também nenhum outro alagoano tinha conquistado antes da equipe do CSA, em 2018, conquistar isso. Com aquele time que a gente tinha um timaço no começo do ano, que ganhou o Campeonato Alagoano e depois embalou na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, foi também um grande time. E, por isso, eu também quero trazer a minha opinião de grandes nomes que eu tenho hoje e vejo com muita idolatria pra mim. E são três deles. Eu tenho dois que, pra mim, são gigantescos, que são o Leandro e o Rafinha. Tem também o Didira, que entra nessa conta também, né? Acho que os três que eu mais tenho como referência hoje, né? Pra o time do CSA. E muita gente coloca também ali o Daniel Costa, mas vou explicar um pouco porque os outros três eu tenho um pouco mais de carinho por eles como ídolos do CSA. Rafinha, Leandro e Didira chegaram em 2016, né? E eles ficaram no CSA durante muito mais tempo. O Didira saiu um pouco depois do final do Campeonato Alagoano, se não me engano, foi jogar no ABC. Mas não deu certo por lá e voltou pra o CSA na reta final da Série D. E conquistou esse acesso com o restante do grupo. O Leandro, ele teve um momento em que saiu do CSA, se não me engano, no ano de 2019, certo? Ele foi pra o Cuiabá por empréstimo e depois voltou ao time do CSA. E o Rafinha, ele ficou até 2020, se não me engano. Eu acho que foi 2020. E depois ele acabou saindo e 2021, se não me engano, jogou pelo Náutico. Então, esses nomes que eu trouxe aqui agora foram três jogadores de Didira, Rafinha e Leandro que a todo tempo honraram a camisa, honraram o escudo do CSA e honraram também a torcida. Porque em diversos momentos, mesmo com todo esse histórico, com toda essa boa fase, foram jogadores que em alguns momentos perderam espaço de maneira que não tinha, às vezes, explicação. E os caras nunca fizeram cara feia, nunca fizeram biquinho, nunca fizeram birra. Ao contrário, sempre foram caras que lutaram pelos interesses do CSA, do seu torcedor, à frente de qualquer coisa, à frente até dos próprios interesses deles. O Rafinha foi banco na Série C para o Raul Diogo, quem lembra disso, né? Na Série A, o Rafinha foi banco para o Carlinhos, na Série A de 2019, e em determinado momento, depois que voltou para a Série B, perdeu espaço para o Diego Renan. Mas nunca a gente viu o Rafinha reclamando de falta de espaço no CSA. Ao contrário, ele sempre seguia trabalhando de maneira exemplar e, quando entrava, honrava a camisa do CSA. Pode ter suas críticas do jeito que você quiser para ele, mas a questão de caráter, ele sempre foi íntegro enquanto esteve aqui no CSA. Leandro Souza, da mesma forma. O Leandro, ele perdeu espaço quando chegou à Série C, quando a gente tinha Jorge Felipe e Tales. Mas, quando o Tales saiu do time, o Leandro entrou na equipe e, na reta final da Série C, foi importantíssimo para aquele título. Já na Série B, quem lembra de Leandro e Xandão, né? Aquela dupla de zaga que os dois foram campeões alagoanos e seguiram ali até quase o final da Série B, né? Quando o Xandão começou a alternar com o Matheus Lima, que veio do Tombense da Série C e chegou, assumiu a posição, depois voltou o Xandão, depois voltou o Matheus Lima e foi essa doidice, né? Mas o Leandro também ali foi exemplar. E aí, quando o time do CSA sobe para uma Série A, faz investimento em outros zagueiros e o Leandro perde tanto espaço que até é emprestado pelo clube. Mas também ele nunca fez cara feia, nunca fez birra para jogar no CSA, nunca fez aquele mimimi de jogador, né? Sempre foi um cara muito exemplar para a gente. E o Didira também. O Didira era titular no Alagoone de 2016, quando saiu para o ABC e voltou, ele não voltou tão bem, acho que não se encaixou ali com aquele novo elenco que tinha se formado para a Série D, as mudanças que teve. E aí, ele era banco, né? E entrava de vez em quando. Na Série C, eu acho que o Didira também não era titular. Se não me engano, a gente tinha o time com o Dawan e Boquita na Série C. Tinha o Rosinei, né? Era o Marco Antônio e o Daniel Costa. E na frente o Michel Douglas. Não, era... Perdão, o Rosinei não. O Edinho jogava do lado direito, Daniel Costa e Marco Antônio do lado esquerdo. O Didira tinha perdido espaço também. Mas, mesmo assim, ele continuou no time, ele continuou jogando. Com a saída do Edinho, o Didira ganhou espaço. Tanto é que em 2018, ele é titular, faz um dos gols do título do CSA contra o nosso rival, e durante a Série B, se não me engano, ele é artilheiro do time do CSA. Então, foram caras que participaram de todos os anos dessa época gloriosa do CSA e que, para mim, são os grandes ídolos que eu tenho hoje na história do CSA. Certo? Daniel Costa. Por que eu coloco ele um degrau um pouco abaixo? 100% é um ídolo do CSA, o Daniel Costa. Desde a primeira passagem, ele jogou muita bola em 2014, mas a saída dele foi bastante conturbada, do time do CSA em 2014, e isso já deixa o cara meio que assim, sabe? Mas quando ele voltou em 2017, ele foi essencial para o título da Série C de 2017, assim como foi essencial para o título Alagoano de 2018, fazendo o gol do título, tirando a bicicleta do Xandão, que foi também o gol do título ali do Xandão, mas o Daniel Costa fez o segundo gol do CSA que garantiu a taça para a gente ali. E na Série B também, ele era um cara que distribuía bem o jogo, e não sei o que aconteceu, ele foi caindo de rendimento ao longo da temporada, a saída de Michel Douglas e Niltinho também, eu acho que afetou um pouco o desempenho dele, ele perdeu dois alvos bem importantes, o Michel Douglas era um cara que bola na área, ele ganhava todas dos zagueiros, e fazia gol a rodo, e o Niltinho também ali pelo lado de campo era um cara que achava os atalhos do gramado, então foi um cara também que era importantíssimo para o time do CSA. E aí talvez isso tenha afetado um pouco, os caras que chegaram também não deram conta do recado, a gente, de Daniel Costa e Niltinho, de Michel Douglas e Niltinho, a gente caiu para Hugo Cabral e Walter ou Rubens ou Alemão, então assim, uma queda de nível de atuação também grande do ataque do CSA, e aí talvez por isso ele não tenha conseguido se encaixar, mas também foi importante para aquele acesso. Só que também teve uma saída conturbada do CSA no final de 2018, muito disse-me-disse lá de dentro, de questão de bicho e tudo mais, mas não tenho como comprovar nada disso, não estive presente, não posso falar por mim só do que chega para a galera, então assim, é um ídolo também, mas um patamar abaixo aí de Dira, Rafinha e Leandro Souza, tá ligado? Então assim, e exatamente por essas questões também, nenhum desses três, Dira, Rafinha e Leandro, tiveram essas conturbações conturbações aí no time do CSA, tá ligado? Enquanto jogaram aqui, já o Daniel Costa, as duas saídas dele tiveram essas conturbações e esses disse-me-disse daí que fica rolando esses murmurinhos da torcida, de mídia, e o povo disse que conhece um cara lá dentro que disse uma coisa, o povo conhece outro cara que disse outra coisa, então teve essas questões aí para afetar um pouco aí dessa questão que eu falo sobre Daniel Costa, tá ligado? Então gente, é isso, para mim acho que os três grandes ícones que eu tenho no CSA são Rafinha, Didira e Leandro Souza e eu quero saber a opinião de vocês que estão acompanhando até aqui, o vídeo acabou ficando bastante longo, mas também para trazer um pouco já dessa questão de pré-temporada. Lembrando, live amanhã às oito da noite com convidados, certo? E conto com a presença de todos vocês. Além de falar do elenco e da preparação para a próxima temporada, vamos abordar esse assunto também, certo? De grandes ícones, grandes estrelas, grandes ídolos que passaram aqui pelo CSA e eu quero saber a sua opinião também. Qual é o maior ídolo que você tem aqui ou os maiores, como eu citei aqui nesse vídeo de hoje também? Manda aqui nos comentários, deixa a opinião de vocês, tamo junto meus amigos, muito obrigado pela presença e até amanhã lá na live do Espaço da Bola. Valeu meus amigos, tamo junto! Tchau!